Se você trabalha pra Jesus, a gente tem que estar sempre em espírito de oração Sempre na presença de Deus, porque tudo que nós fazemos tem que ser o melhor pra Deus Amém, pessoal? É por isso que nós vamos louvar a Deus nessa noite Nos lugares onde eu fui, não te encontrei Não pude perceber, nem te sentir Eu tentei achar Jesus como eu sonhei E não estavas lá, ou não? Procurei que eu tinha as vestes de um rei E não estavas lá, não entendi Não te vi pelos palácios da cidade Até que eu te encontrei Com os meus feridos Não podia ser aquele meu Jesus Onde está sua coroa de brilhantes E por que se veste feito pescador Sua voz não lança Me falou, meu reino não é desse mundo E jamais me encontrarias de outro jeito Porque o bem maior da vida é o amor Onde está sua coroa de brilhantes Com os meus feridos Não podia ser aquele meu Jesus Onde está sua coroa de brilhantes E por que se veste feito pescador Sua voz não lança Sua voz não lança Me falou, meu reino não é desse mundo E jamais me encontrarias de outro jeito Porque o bem maior da vida é o amor Assim mesmo dei a vida Numa cruz E foi por amor Morri por ti Suportei uma coroa Que estaria muito feliz A coroa de espinho Para ser teu salvador Amém Amém Amém